Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Já faz tempo que eu não gravo, tava morrendo de saudade Então hoje eu vou gravar um vídeo de favoritos do mês de março Eu não gravei o favorito do mês de fevereiro Porque teve uma correria E no comecinho de março eu fui viajar e tal Mas eu tô aqui pra gravar o vídeo de favoritos do mês de março Você quer saber quais são os meus produtinhos favoritos? Vem comigo que te conto Eu vou começar com um produto super importante pra mim Não sei se vocês sabem, mas eu sou milpe e tenho astigmatismo E o meu grau mudou e eu preciso de óculos E eu tô com um óculos que eu tô apaixonada Esse óculos da Armani, armação, uma graça E me faz enxergar, gente E eu achei que ficou bom pro meu rosto Meu rosto tá gordinho Tá um pouco gordinho, né? Então eu achei que essa armação ficou super boa pra mim E eu tô favoritando ele, lógico Que é o que me faz enxergar Eu vou começar mostrando pra vocês uns produtinhos pra corpo Eu pus um pouquinho longe de mim Mas eu vou mostrar pra vocês dois produtinhos pra corpo Assim que eu tô gostando muito Primeiro é esse Nivea Firmador, hidratação e pele firme em duas semanas Ela tem aquele que é 10 Plus E eu tô gostando muito, gente Primeiro porque hidrata mesmo E tá sendo muito bom pra minha pele Então esse é um dos favoritos de março Outro produto que me indicaram E eu comecei a usar umas três semanas atrás É esse creme com corporal da Cicatricur Dizem, gente, que ele melhora muito a aparência E eu já ouvi falar muito bem dessa marca Então ele melhora muito a aparência da pele Quem já usou, por favor, depois comenta aqui pra mim Pra eu saber qual foi a evolução E se for bom, eu vou fazer a resenha dele Daqui umas duas, três semanas a mais Vou testar bem Vou fazer a resenha desse produto pra vocês Eu tô gostando Ele promete refinamento da pele Muita gente diz que ele é bom pra celulite também Pras estrias Tô usando Vamos ver o que dá Se for bom, eu conto pra vocês, tá bom? Mas eu tô gostando por enquanto Agora eu vou mostrar pra vocês Os dois produtinhos pra rosto Na verdade, eles são casados São dois produtinhos da Mary Kay O Microderma Abrasão Esse aqui faz uma pequena esfoliação no rosto Pra usar duas vezes na semana No banho Eu faço no banho, esfolio o rosto E depois eu passo esse Pra refinar a pele E ele promete restaurar as linhas mais fininhas De expressão e tal E eu tô gostando deles E já tô usando há um bom tempo E ele tá sendo o meu favorito pro rosto Tá bom? Agora, produtinho pra cabelo Eu tô numa onda assim Eu prometi pra mim mesmo Que esse ano eu ia cuidar muito bem do meu cabelo Porque eu não cuido dele Eu deixo ele de qualquer jeito E eu ia dar atenção pro crescimento dele Crescimento, hidratação e tal E eu comprei O shampoo e o condicionador Do Cresce Pelo Assim, gente Eu percebi uma melhora No crescimento do meu cabelo Só que pro meu cabelo Esse produto resseca Não fica bom Não fica brilhoso Ele dá uma ressecada Mas ele Fez o meu cabelo crescer sim Ele já cresceu um pouco Com o uso dele Eu tô usando faz dois meses Já percebi um crescimento Eu vou esperar mais um pouquinho Pra fazer a resenha dele Pra vocês no blog Mas é assim Eu Pra ele não ficar muito ressecado Eu alterno Como eu lavo todos os dias Meu cabelo Então um dia eu lavo com um Outro dia eu lavo com outro E eu confesso que eu já fiquei Uns 15 dias sem usar ele Mas ele é bom pro crescimento sim Não foi bom pra hidratação Do meu cabelo Essas coisas Mas pro crescimento foi sim Agora Um produto que revolucionou Meu cabelo É esse daqui Essa nova linha da Dove Vitality Rejuvenated Advanced Hair Acho que é assim que fala Esse produto Ele é pra cabelos mais velhos Então é pro meu cabelo Ele combina muito bem Com o meu cabelo E que esse aqui É pra cabelos enfraquecidos E debilitados O que eu percebi Eu tenho cabelo liso Mas ele é muito fininho E muito murchinho Com o tempo Ele foi ficando mais assim E esse shampoo Eu percebi que ele deu uma encorpada no meu cabelo Parece que os fios Parece que os fios estão um pouquinho mais gordinhos Mais fortinhos Você pega o cabelo Você sente ele melhor Ele tá muito mais macio E com muito mais brilho Então esse produto Ele cumpre o que promete Então eu aconselho Esse aqui O que eu tava usando já acabou Esse aqui é novo Eu não comecei a usar ainda O condicionador Eu paguei R$21,85 E esse aqui R$19 Em torno de R$40 os dois Isso eu tinha que falar no vídeo de comprinhas Pra vocês Mas eu não resisti Esse produto Eu super recomendo Pra quem tem os cabelos mais envelhecidos Ele realmente cumpre o que promete Esse é o meu favorito mesmo Do mês de março Mais um produto de cabelo Esse spray extra forte da Charme Vou contar o porquê Eu nasci de cabelo liso Mas Deus falou assim Essa neguinha vai vir de cabelo liso Mas não vai ser tão fácil assim Pra cuidar não Ele é cheio de frizz Gente Então eu prendo ele Faço um coque Ele faz Faço um rabo de cavalo E uff Os fiozinhos ficam todos acesos Não há Cristo que dê jeito nesse cabelo E esse comecinho de mês Eu fui pra Paraíba Fui pra João Pessoa E lá vem É uma cidade linda De praia e tal Quem conhece sabe E lá vem Tá bastante E eu tava num quiosque Sentado E meu marido tirou uma foto de mim A hora que eu peguei Meu cabelo tava preso A hora que eu peguei Eu olhei Eu falei Meu Deus do céu Como uma pessoa pode tirar uma foto assim Meu cabelo tava todo em pé Eu falei Eu tenho que dar um jeito Fui na farmácia E comprei o spray O spray extra forte da Charmin Esse aqui E deu jeito no meu cabelo Eu fiquei oito dias com o cabelo Com coque Com rabo de cavalo Ele certinho Sem fio levantado E passou a ser Eu voltei pra casa E ele passou a ser O meu companheiríssimo Se eu vou sair Vou prender o cabelo É spray Extra forte no cabelo É spray fixador E vou dando um jeito No meu cabelo E o frizz Meu amor Foi embora Então eu recomendo Pra quem tem o cabelo com frizz E não tem jeito de baixar Se você vai fazer um coque Se você vai fazer um rabo de cavalo Vai fazer algum penteado E os cabelinhos sobem Mete um spray fixador nele Que resolve na hora É isso que eu tô fazendo Gente Tenho dois perfumes também Esses perfumes Eu ganhei de aniversário Em fevereiro Mas como eu não fiz vídeo De favoritos em fevereiro E eu usei muito eles em março Eu vou mostrar pra vocês agora O primeiro é esse Rosewood Da Mahogany Acho que é assim que fala Uns falam Mahogany Outros falam Mahogany Eu ganhei do meu marido Gente Ele tem um cheirinho tão gostoso Tão suave Quem já usou sabe Muito bom E rende pra caramba Porque eu uso Praticamente todos os dias E tem muito ainda Então esse é o favorito Com 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 um cheirinho assim Nossa eu não sei explicar Mas é muito gostoso Um outro perfume Que eu ganhei também É o Euphoria Da Calvin Klein Ele também É delicioso Tem um cheiro Perfeito É um cheiro chique Sabe? Um cheiro de rico Então é ele Fora que o frasco É lindo Olha que graça E é o meu perfume Tá sendo meu perfume Favorito também Esses dois aqui Agora Um sapato Tem um calçado aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu usei muito também Em João Pessoa Ele tá até sujinho Eu comprei mesmo É esse daqui Eu comprei na C&A Esse Eu não sei como fala Mas é um tênis Eu comprei na C&A Usei pra caramba Gente Eu comprei uma semana antes Uns dias antes De eu viajar Porque quando pega avião E a gente ia andar Bastante lá Eu falei Eu preciso de uma coisa Confortável E comprei ele E foi assim Acho que a melhor compra Que eu fiz De tênis Porque eu não uso Muito tênis E eu comprei E ele é super confortável Usei muito ele lá Tô usando muito ele aqui Então sem dúvida É o favorito Ele é diferentinho É mais bicudinho Comprei na C&A também Super favorito Desse mês de março Agora eu tenho uns produtinhos De maquiagem Bem pouquinho Que são as últimas coisas Que eu vou mostrar pra vocês E vou começar com esse BB Cream O BB Cream da Mary Kay Que eu não sei minha cor Depp Fonser Eu acho que é isso Fonser É... Eu tinha comprado um Antes desse Um mais claro Só que eu tava Aparecendo um fantasma Com ele E a minha consultora Trocou pra mim E ela trouxe essa cor Ele é um pouquinho escuro ainda Mas é melhor do que a outra E eu tô usando bastante No dia a dia Pra trabalhar Pra trabalhar e tudo E eu tô favoritando ele Porque ele tá sendo assim Super companheiro Nesse mês de... Ele foi super companheiro Nesse mês de março Vou também favoritar esse blush Da Vult Eu não uso muito blush Porque eu acho que eu não sei usar Mas eu comprei esse E tô gostando De usar Essa é a cor 01 É um blush baratinho também Da Vult Vale super a pena E tem uma sombra da Vult também Um duo de sombra Tem essa mais clarinha E a mais escura A mais forte Que também eu comprei Já usei bastante É a cor 11 Desse duo E é o meu favorito também E tem a sombra da Mary Kay É um trio de sombras Ui! Já estraguei a sombra, gente Eu não acredito Mas tá valendo Essa sombra aqui Esse trio de sombras Super bonito E super pigmentado Dá uma olhada É... A cor dela Deixa eu ver aqui Hum... Horizon The Horizon Acho que é isso Aqui não sei se dá pra ver Mas são três cores Assim super usável De dia, de noite E eu tô favoritando Eu usei bastante elas E eu prometo que logo Logo, logo Eu vou fazer vídeos De tutoriais de maquiagem Pro tom da pele negra Pra você que tem pele negra Fica ligado Eu vou fazer um curso De automaquiagem Eu prometo que eu vou fazer Tudo direitinho Pra mostrar pra vocês E tem também Esse batom da Vult É um batom mais escuro Opa Olha Que eu tô gostando bastante Esse batom é a cor 4 Da Vult Na verdade Esse batom é da minha mãe Ela... Eu emprestei uma bolsa pra ela E ela esqueceu na bolsa Aí eu tô usando E tô gostando E tô favoritando ele pra vocês É o número 4 Não sei se vai dar pra ver aí Ele tem um tonzinho marrom Meio cintilante Assim É muito bonito E eu tô gostando Mais uma coisa É esse batom líquido Intense Do Boticário Esse batom eu ganhei Da minha sobrinha Eu não sei a cor Gente Porque eu joguei fora A caixinha Então Mas ele é um tonzinho Uma corzinha de boca Né? Super usável No dia a dia À noite Também passa um outro batom E passa ele por cima Fica super bonito E O meu Minha máscara de cílios O último produto A minha máscara de cílios Da Natura Make B Da Boticário Da linha Make B É Ele dá um efeito De cílios postiço Ele é gorduchinho Assim E deixa os cílios Da gente Super grandão Então Eu favoritei eles Esses são os meus favoritos Gente Foram os meus favoritos Do mês de março Espero que vocês tenham gostado Se vocês têm Alguma coisa em comum Comigo esse mês Não esquece de De marcar aqui embaixo Pra eu saber Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de Dar um joinha pra mim Se não são inscritos no canal Faça o favor Clique aqui em inscrever-se E se inscrevam Vocês vão receber Tudo em primeira mão No e-mail de vocês E Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês não são inscritos no canal Escreve aí Se vocês não me seguem no Instagram É maribrasil74 Segue lá Ok Corre lá no blog Dá uma olhadinha Vai ter coisas muito Tem resenhas muito legais Lá Já tem a resenha Desse shampoo da Dove Lá Em breve vai ter a resenha Do Cresce Pelo E se vocês estiverem lá comigo Vai ser muito melhor Tá bom Beijinhos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau